Item 18, processo 48.500, 31.86, 2013 e 77. Pedido de reconsideração interposto pela Companhia Piratininga de Força e Luz em face da resolução homologatória 1638 de 2013, que homologou o resultado de seu reajuste de tarefas armazes de 2013. Diretor relator, doutor José Jirosa, informe que há pedido de sustentação. Por meio da resolução homologatória 1638 de outubro de 2013, a diretoria da ANEL homologou o resultado do reajuste de tarefas anual da CPFL Piratininga. Em 1º de 11 de 2013, a referida constitucionária interpôs pedido de reconsideração solicitando em síntese consideração de componente financeiro referente à retirada do encargo de conexão do consumidor A1-CBA e Osiminas, informados indevidamente pela Constitucionária no item Outras Receitas na ocasião do processo de revisão tarifária do terceiro ciclo. A alteração da proporção de cobertura tarifária utilizada para o cálculo de neutralidade nos encargos sociais. 3. Revisão do cálculo do limite de repasso do leilão A3-2012, considerado na CBA Energia. 4. Recálculo do fator K aplicado aos contratos de Energia para o ano 2013 em função do erro na medição da CCE. 5. Utilização de cotação correta do dólar no cálculo do preço de repasso do contrato bilateral Enercan, a ser considerado na CBA Energia de 14. 6. Repasso das tarifas do valor de tributos pagos de transmissores PIS, PASEP e COFINS relativos ao encargo de conexões. E na condição de relator sorteado em 11 de novembro de 2013, para analisar o mencionado pedido de reconsideração, solicitei por meio de minha assessoria a manifestação da SRE. Mediante nota técnica 345 de outubro de 2010, a SRE recomendou dar provimento parcial ao pedido de consideração, o que implicará na alteração do índice de reajuste tarifário de 7,42 pontos percentuais para 7,58 pontos percentuais, representando uma avaliação na receita anual da Constitucional de pouco mais de 3,7 milhões de reais, base de outubro de 2013, a ser considerada no processo tarifário de 14. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Paulo Henrique Lopes, representante da CPFN Piratininga. Boa tarde, senhores diretores, senhor procurador federal, secretário-geral da ANEL. O pedido de reconsideração é sobre apenas um ponto, que foi um erro material cometido pela própria empresa em desfavor dela mesma. Em abril de 2012, a CPFL Piratininga enviou ao ANEL o valor de 5 milhões, pouco mais de 5 milhões, como encargos de conexão. Em julho de 2013, no âmbito já do quarto ciclo, identificou que o valor correto seria 1.660.000, conforme demonstra o quadro abaixo. O valor de 5 milhões estaria somando receitas de instalação da CBA, de atendimento à CBA e os eminas, que no caso não são encargos de conexão. Então foi um erro cometido pela própria empresa, e isso foi identificado só em 2013. E essas receitas, elas remuneram umas linhas de distribuição que fazem o atendimento exclusivo da CBA e os eminas, sendo parcela da receita requerida. Então não deveria estar aqui em outras receitas. Realmente foi um equívoco de informação. Só para exemplificar, no anexo, quando foi publicada a receita anual referente às instalações de conexão, estão identificados ali os valores da CBA e os eminas. Isso levou a área técnica, indevidamente, a enquadrar como encargos de conexão que não são. São duas situações atípicas, no caso lá da área de concessão da Piratininga, duas linhas de transmissão, no caso aqui é uma linha 230, que tem 8,8 quilômetros pertencentes à CETEP e 28,8 pertencentes à Piratininga, sem nenhum seccionamento, é uma linha contínua. E aí a CBA tem CCT e custe com o NS, diretamente com a CETEP. Quando na realidade, pela regra, deveria ter contrato com a distribuidora na área de concessão. Quer dizer, é um caso atípico esse da CBA e também da Uzi Minas. A Uzi Minas é uma linha de 345 KV também da Piratininga, que atende a concessionária, atende ao consumidor, sendo que ele tem contrato direto com a ONS e atendido direto pela CETEP, e não CCD. Então, esse valor foi informado indevidamente no processo do terceiro ciclo, e está reduzindo a parcela B desde outubro de 2011. Então, durante dois anos houve essa captura indevida para a modicidade tarifária, porque não se trata de outras receitas. E aqui o pedido, só para esclarecer, a gente grifou ali, que não se trata de alteração do valor da parcela B da revisão, mas no valor do desconto de outras receitas sobre o valor da parcela B. Nós não estamos aqui pedindo que reveja a parcela B dentro do seu conceito. Nós estamos dizendo que o desconto foi feito de forma equivocada por um erro da própria empresa. Então, não se trata nenhum momento de revisão do valor da parcela B. Só como exemplo, a gente traz aqui que em janeiro de 2013, essa mesma concessionária identificou também um erro no mercado, utilizado na revisão de 2012. Quando houve a inversão do mercado B2 com B3, e ela teve a sua receita requerida aumentada em R$ 83,8 milhões. Esse erro foi identificado pela concessionária, e foi comunicado à ANEL que procedeu o ajuste, mesmo fora de prazo de recurso, porque era um erro material. Então, foi feito devido ao ajuste. E a Paulista também, agora, no RTA de 2014, por um erro de mercado também, havia recebido uma receita a mais de R$ 61 milhões. Também informou a ANEL, e a ANEL corrigiu esse erro. Então, o que a gente está pedindo é que adote a mesma postura, já que existe um erro agora em desfavor da concessionária, que também seja considerado. Então, o pleito é esse. Por se tratar de erro material, ela pede esse reconhecimento do componente financeiro para ressarcir esses dois anos que houve de captura, e também que se adote o mesmo procedimento para o reajuste de 2014. Então, ali aparecem os valores corretos. O valor bruto informado foi R$ 5 milhões, foi capturado para a modicidade R$ 2 milhões e meio, quando o valor correto seria R$ 1.600.000, e deveria ter sido capturado R$ 843.000.000. Isso daria uma diferença de R$ 1.700.000. Esse R$ 1.700.000 seria para um período, são dois períodos, daria R$ 3.400.000, que corrigido pelo IGPM daria R$ 3.600.000.000. Então, era só isso, era que seja adotado o mesmo procedimento. Quando o erro foi a favor da concessionária, ela indicou o erro e foi retirado. E agora, comendo em desfavor, que se use o mesmo critério. A procuradoria examinou esse caso, apenas esse aspecto do cálculo do item de outras receitas, que existem outros elementos a serem examinados nesse recurso. Mas, especificamente em relação a esse tópico, a procuradoria entendeu que não seria possível acolher o pleito da empresa. E aqui a gente veio trazendo manifestações que a procuradoria tem feito desde 2007, 2008, para pontuar que, especialmente quando se trata de questões atingentes à parcela B, direto ou indiretamente, mas que não é um simples empilhamento de custos, como os elementos da parcela A, não se pode, ao longo dos ciclos, ficar se revisitando. Às vezes a gente tem essa percepção, porque o nosso processo tarifato tem que ser muito detalhado, que a gente busca, na precisão, cobrir exatamente aquele tipo, todo o tipo de custo da empresa, até a última casa decimal. Quando, na verdade, não deixa de ser, ao fim e ao cabo, uma tarifa pelo preço, em que, por mais precisa que seja a nossa metodologia, de alguma maneira, tem uma estimativa, e essa estimativa está sujeita a algum grau de indeterminação para cima ou para baixo. Diferentemente dos itens da parcela A, que por previsão no contrato de concessão, eles são apurados anualmente, empilhados, ainda com a variação de preço representada ali na CVA, em relação aos encargos setoriais, agora também a variação de mercado, também capturada nessa CVA. Além disso, a gente identificou aqui que esse ponto só foi levantado por ocasião do recurso ao reajuste tarifário, ou seja, passado o prazo de recurso da revisão tarifária, a empresa não havia identificado, portanto, o nosso entendimento não seria mais uma parcela que pudesse ser revisitada por conta de ser direto ou indiretamente um componente que diz respeito à parcela B. E aqui também trouxemos à baila um precedente que foi no nosso parecer 642 de 2008, mas foi um processo extremamente debatido aqui na ANEL por quase dois anos, que foi num caso envolvendo a Light, que depois também identificou-se que houve uma superestimação da receita verificada pela própria empresa e já com bastante tempo, mais antes do decurso dos cinco anos, ela apontou esse erro que foi provocado pela sua própria informação equivocada e naquele momento a diretoria se debruçou e estabeleceu que, de fato, por se tratar de parcela B e por se tratar de uma informação que foi trazida pela própria empresa, não seria o caso de se revisitar esse processo tarifário. Então, com essas considerações, em relação especificamente a esse tópico de outras receitas, aqui a Procadria opinou pelo desprovimento do pedido de reconsideração. O pedido de reconsideração foi interposto dentro do prazo regulamentar de dez dias, portanto, deve ser conhecido. E, no mérito, a recomendação da SRE merece ser acolhida, se não vejamos. Quanto aos encargos e conexões, por ocasião do envio dos dados para o terceiro ciclo de revisão tarifária, periódica, a CPFL Piratini informou, como outras receitas, especificamente na linha de encargos e conexão, o valor bruto de pouco mais de cinco milhões de reais, que era composto pela regredação total dos encargos e conexões no período de outubro de 2010 a setembro de 2011. Entretanto, a Constitucionário argumenta que, ao prestar informações solicitadas pela SRE, para os estudos do quarto ciclo de revisão tarifária, identificou valores de encargo e conexão que foram indevidamente informados no âmbito do terceiro ciclo. E, de acordo com a CPFL, os valores referentes às receitas anuais de instalação e conexão e que compuseram o valor total de outras receitas que foram capturadas como modicidade tarifária, salienta a Constitucionário que esses valores foram homologados na Resolução Homologatória 1075-2010 para cobertura dos custos operacionais, depreciação e remuneração de seus ativos de uso exclusivo dos consumidores da Usimina e da CBA. Ou seja, são valores relativos à componente tarifária da TUS de fio B e não da TUS de fio A. Ressalta ainda a Constitucionária que como o valor de desencargo é subtraído da receita requerida quando, do cálculo das tarifas de fornecimento, ele compõe a receita requerida. Assim, no seu entendimento, o valor bruto correto deveria ser sido informado e capturado para a modicidade tarifária quando o desencargo de fornecção é de pouco mais de R$ 1,6 milhões. Assim, solicita que o reajuste tarifário anual de 2014 seja considerado um componente financeiro relativo ao valor que foi descontado como outras receitas na revisão tarifária de 2011 e, consequentemente, nos reajustes tarifários de 2012 e 2013 no valor de pouco mais de R$ 5,4 milhões. a crescida remuneração por IGP-M além do reajuste da receita anual, ou seja, apuração da receita verificada da conta tarifas econômicas corrigidas. E por tratar de solicitação de recalco do índice referente ao processo tarifário do terceiro ciclo da empresa cujo pleidão constou do pedido de reconsideração datado de 25 de 10 de 2012 e deliberado pela diretoria em 10 de 2013 pelo despacho 3.426 de 13 a SRE entendeu como intempestível e inoportuno o pedido da constitucionária no âmbito do processo de reajuste tarifário de 13 considerando que o pedido extrapolou o prazo recursal estabelecido para interposição de recursos contra o processo tarifário do terceiro ciclo e a natureza distinta dos processos de reajuste da revisão tarifária em relação à definição dos componentes da parcela B e, dessa forma, o pleito foi desconsiderado pela área técnica para o caldo de reajuste tarifário de 2013 entretanto, na 40ª reunião pública ordinária realizada em outubro de 2013 a diretoria determinou que a SRE avaliasse com o apoio da PGE a possibilidade de incorporação dos efeitos financeiros referentes ao recalco do item outras receitas do reajuste tarifário anual de 2014 informado erroneamente pela CPFL e Piratininga cujo pleito não custou do pedido de consideração regularmente processado nos termos do despacho 3.426 e, nesse sentido, a SRE formalizou consulta à PGE em março de 2014 e, essa, por meio de parecer 424 de setembro de 2014 concluiu pela manutenção do item outras receitas calculadas na ocasião da revisão tarifária da CPFL e Piratininga ratificando assim o entendimento da SRE argumentou a PGE que, em vista do prazo para funcionar e recorrer do resultado da revisão tarifária estar extinto e, pela impossibilidade de alteração do valor da parcela B nos reajustes tarifários, a única forma de modificar o componente da parcela B nos períodos entre as revisões tarifárias seria reconhecendo a sua ilegalidade e procedendo à sua anulação, o que não é o caso. Ainda sobre o assunto, a PGE salientou que o cálculo foi realizado de acordo com a metodologia vigente, estando alinhado ao ordenamento pátrio, em especial às normas setoriais em que a ANEL, portanto, homologar o reposicionamento tarifário da CPFL Piratininga e, especificamente, ao calcular o item e outras receitas ele teria aplicado a metodologia corretamente. Esclareceu ainda a PGE que, se a condicionar prestou a informação correta, ela o fez por um erro seu e o ex que não pode atingir o ato administrativo, pois o mesmo foi praticado de acordo com as normas setoriais. Assim, inexistindo vícios que constituíram a ilegalidade do ato e o que se ensejaria o seu recalco, o componente financeiro e prenteado pela condicionada deve ser indeferido. Quanto à cobertura tarifária utilizada para o cálculo da neutralidade, a CPFL solicita que a proporção de cobertura tarifária adotada na função da RTE de 13, a qual considerou a aplicação das tarifas da RTE de 2012 por 4 meses de outubro de 12 a janeiro de 13 e das tarifas da RTE de 13 por 8 meses de fevereiro de 13 a setembro de 13 seja alterada para 3 e 9 meses respectivamente. Sustendo a constitucionária que quando analisado em base diária o período de vigência das tarifas estabelecidas na revisão tarifária anual de 12 foi de 23 do 10 de 12 a 23 de 1 de 13 totalizando 93 dias enquanto que a vigência da tarifa da RTE de 13 foi de 24 de janeiro de 13 a 22 de 10 de 13 e que totalizou 272 dias. E sobre o assunto a SRE assaltou que nos processos tarifários conforme o contrato de concessionária análise do mercado e de faturamento da concessionária se limitam ao período de referência ao qual cumprindo o ciclo de 12 meses fechados anteriores ao mês de reajuste em processamento e o período de referência é a janela temporal utilizada para obtenção do mercado de referência e da receita anual de referência os quais por sua vez são também utilizados para o cálculo da neutralidade dos encargos setoriais. Como as tarifas definidas em um determinado reajuste tarifário entram em vigência na data estabelecida do contrato de concessão de cada distribuidora sempre ocorre um descasamento entre o período de vigência da tarifa e o respectivo período de referência utilizado nos processos tarifários. E no caso da CPFL Piratininga a data estabelecida no contrato de concessão número 9 de 2002 para o ajuste anual da tarifa é de 23 de outubro. No entanto com o período de referência considerada abrange e os 12 meses fechados anterior ao mês do processo tarifário esse corresponde para fim de cálculo de tarifário definido no contrato de concessão ao período compreendido no dia 1 de outubro do ano anterior a 30 de setembro do ano em questão. E a SRE esclareceu que esse descasamento entre as dados de vigência das tarifas e as datas abrangidas pelo período de referência não gera maiores consequências visto que o descasamento de um processo tarifário é compensado pelo descasamento que ocorre no processo subsequente. Esclareceu também a SRE que o período de referência no reajuste tarifário de 13 da CPFL Piratininga compreendido entre 1 de outubro de 12 a 30 de setembro de 13 contém tarifas provenientes de dois eventos tarifários distintos em função da RTE de 24 de janeiro de 13 e que consequentemente elevou a dois blocos de faturamento com tarifas distintas. O primeiro relativo ao período de 1 de 10 de 12 a 31 de janeiro de 13 considerando as tarifas estabelecidas na RTE de 12 e o segundo relativo ao período de 1 de 2 a 30 de 9 considerando as tarifas estabelecidas na RTE de 13 e a partir dessa subdivisão é que foram calculados neutralidade de encargos setoriais referente a cada um desses períodos. Observa-se portanto que o cálculo que foi realizado na neutralidade dos encargos setoriais está em conformidade com a subcláusula 18 da cláusula 7 do contrato de concessão número 9 de 2002 a qual estabelece que o procedimento de cálculo deve ser realizado em bases mensais. Assim não há espaço para o recalculo no valor da neutralidade de encargos setoriais conforme pleitei a CPFL Piratininga. E por fim vale ressaltar que a ANEL adotou o mesmo procedimento para todos os processos tarifários posterior à realização da referida revisão tarifária extraordinária. Quanto ao limite de repasse dos preços dos contratos de energia nova a CPFL Piratininga alegra que o preço de repasse dos contratos provenientes dos leilões de energia nova com início de 2012 que foi utilizado no cálculo da CVA está incorreto. A empresa argumenta que o valor montante do montante de reposição relativo ao leilão A-1 de 2011 utilizado como referência para aplicação da regra de limite de repasse dos contratos com início de suprimento de 2012 está incorreto. Segundo ele a ANEL considerou indevidamente nesse montante de reposição a energia proveniente dos novos empreendimentos de geração de Xancherê Flórida Paulista e Guarari cujos contratos e respectivas autorizações para autuação como produtor independente de energia foram suspensos e revogados pela CCE e pela ANEL ainda em 2011. E dessa forma como a energia proveniente desses empreendimentos nunca esteve disponível para os agentes compradores tão pouco para o mercado a condicionária solicitando que esse montante seja desconsiderado do caldo do montante de reposição relativo ao leilão A-1 de 2011 o que modificaria a aplicação do limite de repasse de preço dos contratos provenientes dos leilões de energia nova com início de suprimento em 2012 e alteraria o valor do saldo de CVA e energia apurado no reajuste tarifário de 13. Sob esse tema a SRE destacou que a 100 por meio de nota técnica de 154 de 11 de 13 concluiu pela necessidade de revisão dos montantes de reposição calculado para 2011 para fins do leilão A-1 realizado naquele ano em síntese a análise da SEM levou a entendimento que os montantes de energia associados às usinas Jaguarari Xancherê e Flórida Paulista considerado originalmente para o cálculo do montante de revisão de 12 sejam retirados do total resultando em montante nulo para distribuidor nas parcerias de CSAE encerrado e reduzido o montante de reposição em decorrência desse fato a SRE concluiu que o cálculo do saldo da CVA e a energia do reajuste tarifário de 13 da CPFL e da Tiringa teve de fato ser refeito considerando a aplicação do montante de posição de 12 recalculado nos termos da nota técnica de 154 da 100 o que modifica o preço do repasso considerado nos contratos de energia nova com início de suprimento de 12 e de acordo com os cálculos efetuados pela SRE o impacto dessa alteração no cálculo do saldo da CVA e a energia de 13 originou uma diferença de pouco mais de 3 milhões de reais base do quinto dia útil anterior ao reajuste de 13 favorável a constitucionada em relação ao cálculo original essa diferença deverá ser considerada como componente financeira no próximo reajuste tarifário do distribuidor de 14 devidamente corrigido pela taxa CELIN quanto ao cálculo do fator K da CVA e a energia a CPFL argumenta que os valores de carga real da distribuidora em megawatts ora referente ao período de janeiro agosto de 13 informados pela CCE e utilizado para o cálculo do fator K aplicável na fatura de CVA e a energia do mesmo período estão incorretos assim a constitucionada solicita que o saldo da CVA e a energia obtido no reajuste tarifário de 13 seja recalculado utilizando o valor de carga real corrigido e recontabilizado pela CCE para o período de janeiro agosto de 13 e sobre o assunto da CRE verificou que a CCE por meio de correspondência enviada a ANEL em outubro de 13 informou que alguns pontos de medição pertencente a eletropólogo foram considerados de forma equivocada como pertencente à rede da CPFL e Piratininga no período de janeiro a dezembro de 13 e no anexo da referida correspondência a CCE apresentou os novos valores para a carga da condicionária após a correção e recontabilização como houve erro na operacionalização do processo de modelagem da topologia de rede da CPFL e Piratininga reconhecido e corrigido posteriormente pela CCE compartilho o entendimento da SRL de que o pleito da condicionária deve ser acatado assim os valores originalmente considerados na carga real para o período de janeiro a agosto de 13 deve ser substituído pelos novos valores informados pela CCE os quais impactam os fatores K utilizados na apuração do saldo de CVA Energia segundo os cálculos efetuados pela SRL o impacto da consideração do mercado real corrigido e recontabilizado pela CCE no cálculo do saldo da CVA Energia de 13 referente ao período de janeiro a agosto originou uma diferença de 653 mil também base no quinto dia útil ao reajuste de 13 favorável a condicionar ao qual deverá ser considerado como componente financeiro no reajuste tarifário do distribuidor de 14 devidamente corrigido pela taxa de CERIC quanto ao preço do repasse do contrato bilateral inercam a CPFL Piratiringa alegra que foi considerada pela ANEL o preço de 148 reais e 94 centavos por megawatt hora para o contrato bilateral inercam quando o correto seria 149 ponto 54 reais por megawatt hora sustenta a condicionar que no cálculo realizado pela SEM foi utilizada a cotação do dólar do último dia de setembro dólar fim de período o que está incorreto e que em desacordo com a cláusula 7 do contrato e sobre o assunto a SRE salentou que os memorandos enviados pela SEM nas ocasiões dos processos tarifários contêm as informações da estimativa de preço de repasse dos contratos bilaterais para 12 meses subsequentes bem como os preços de repasse definitivos e passivos de repasse tarifário dos últimos 12 meses ocasionamento no momento do envio desses memorandos alguns dos dados utilizados para o cálculo da estimativa dos preços de repasse ainda são provisórios como por exemplo indicador econômico e a cotação do dólar sendo esse o caso no ano seguinte quando o envio do memorandos para o processo tarifário subsequente os preços de repasse definitivos refletirão a substituição dos dados provisórios pelos finais esses preços finais são os utilizados na apuração do saldo CBA Energia equacionando eventual imprecisão no cálculo do preço de repasse inicialmente considerado nos cálculos tarifários econômicos de fato conforme o estado com o SEA procede o questionamento da CPFL quanto ao preço de repasse para o contrato bilateral com o Enercam ao serem utilizados os dados definitivos de IGPM e cotação de dólar para valorar o preço do contrato conforme a fórmula da cláusula 7 do primeiro termo aditivo do contrato chega-se ao preço de 149,54 portanto a efetiva regularização do repasse tarifário se dará na apuração do saldo de CVNG a ser considerado reajuste tarifário da concessionária quanto à inclusão do PIS-PASEF com o fim do encargo de conexão a CPFL argumenta que na tabela 4 da resolução homologatória 1638 a qual apresenta as receitas anuais referentes às instalações de conexões a serem pagas às concessionárias de transmissão CETEP e EJAPI o valor considerado não contempla o tributo do PIS-PASEF com fins assim solicita que no reajuste de 14 o valor desse tributo seja repassado às tarifas e que seja considerado como um componente financeiro correspondente ao valor pago relativo ao período de outubro de 13 a outubro de 14 e sobre essa questão a SREA ressalta que de fato o valor total do encargo de conexão repassada para as tarifas da CPFL Piratinino e Reajuste de 13 que foi informado pela SRT não contempla o PIS-PASEF com fins no entanto o submodo 3.3 do PRORET do qual trata dos custos de transmissão estabelece no parágrafo 9 que havendo essa despesa paga pela distribuidora acessante a transmissora ou distribuidora acessada não contempla não contemplada na sua cobertura tarifária econômica financeira deverá esse fato ser levado em consideração quando a apuração do repasse da líquida efetiva referente a distribuição nas faturas dos seus consumidores usuários e conforme pode observar a CPFL Piratinino já dispõe de um procedimento regulamentado para que os efeitos decorrendo das despesas incorridas com os pagamentos de PIS para as transmissoras sejam considerados nas faturas cobradas dos seus consumidores finais portanto o pedido para que seja considerado um componente financeiro no reajuste de 2014 não deve ser aceito do exposto e com base nos documentos constando o processo em tela voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CPFL Piratinino em que faz a resolução homologatória 1638 que homologou o resultado de ajuste tarifário do anual de 13 para numeridade parcial provimento e por conseguinte alterar o índice de reajuste tarifário de 13 da referida do condicionário de 7,42 pontos percentuais para 7,58 pontos percentuais representando uma avaliação na receita anual da condicionária de 3.798.178,56 base de outubro de 13 a ser considerado no processo tarifário de 14 conforme especificado a seguir 3.144.892 referente ao recálculo da CBA energia em decorrência da alteração do preço de repasso considerado para os contratos de energia nova com início do suprimento em 12 a ser atualizado pela avaliação da taxa Selic e 653.286,47 relativa ao cálculo recálculo da CBA energia em virtude da consideração do mercado real corrigido e recontabilizado pela CCR referente ao período de janeiro e agosto no cálculo dos fatores K a ser atualizado pela avaliação da taxa Selic é o voto em discussão esse tópico foi objeto de sustentação oral eu acho que essa questão na minha compreensão ainda não está bem resolvida eu acho que eu tenho dúvidas com relação a essa visão da procuradoria claro que conceitualmente está correto que no reajuste não deve ser objeto de alteração a parcela B mas se caracterizado um erro material eu concordo com a linha que foi colocada na sustentação oral tem que ser simétrico se vale mexer para alterar para retirar algum valor vale mexer para alterar para recompor algum valor se tiver na categoria de fato do erro material e não uma revisão uma mudança de interpretação evidentemente isso não cabe eu acho que esse assunto a diretoria precisa se debruçar sobre o mesmo e posicionar de uma forma mais definitiva e como eu disse eu respeito a posição da procuradoria mas não não penso da mesma forma não eu acho que se eu entendi corretamente aqui foi um erro de informação que claramente se tomou como referência um dado errado para fazer o cálculo depois se identificou o dado correto na linha que foi comentado pelo representante da empresa que em outras oportunidades se identificou esse erro e corrigiu para retirar o valor que estava indevidamente na tarifa foi uma coisa parecida com o que fizemos lá no caso da eletropaulo identificou que havia um erro na base corrigiu o erro identificou que há um erro ao computar o valor na base no cálculo da parcela B corrige-se o erro bem se não pode corrigir não pode corrigir para um lado nem para o outro eu particularmente fico sensibilizado que esse argumento que não pode ser assimétrico não pode a ANEL ter a prerrogativa de mexer quando ela identifica que é um erro que leva a uma redução da tarifa e ao contrário não ser também possível portanto eu tenho dúvida com relação a esse primeiro tópico aqui do recurso Romero antes de ouvir a procuradoria mas eu fiquei com a impressão que o processo é assimétrico mesmo depende de quem errou é a compressão que eu tenho se foi a administração a administração então tem por obrigação reavaliar agora se foi o agente então caberia do momento em que ele fez o pleito para frente ou seja diferente de poder retroagir então assim o processo é um pouco assimétrico eu acho até mais assimétrico do que isso porque acho que no exemplo que foi colocado o erro parte do agente nas duas hipóteses um erro que prejudica o consumidor de alguma forma porque a tarifa acaba sendo onerada e um erro que beneficia o consumidor porque a tarifa não representa e aí eu não tenho certeza que a procuradoria pode falar mas me parece que tentando aproximar um pouco o código do consumidor essa responsabilidade é assimétrica mesmo quem é o responsável por fazer os cálculos apresentar os números que vão fazer a cobrança e no caso ele que apresenta essas informações não pode errar para mais para menos arca com as consequências errar para mais é quase uma cobrança indevida é um processo assimétrico mesmo é mas nesse caso a minha dúvida é porque na verdade quem faz o cálculo é a ANEL ele se baseia em uma informação do agente e se ele errou em uma direção ele no caso aqui pelo menos o que eu entendi da sustentação oral ele provocou e nós corrigimos como ele errou em outra situação eu não corrijo eu não posso corrigir é isso que me passa a ideia de que está sendo assimétrico quer dizer o cálculo é sempre feito pela ANEL porque quem faz o cálculo tarifário é ANEL ele presta um conjunto de informações nesse caso então a minha dúvida é exatamente desse ponto sim mas só para deixar claro o fundamento tanto da decisão em 2008 da diretoria no caso da Light como o nosso parecia não passa por essa discussão da simetria aliás naquele momento a discussão foi muito longa a instrução muito longa exatamente por conta desse desconforto em não querer se dar um tratamento que não fosse simétrico e tanto lá como aqui a questão não é de ser simétrico ou não ser simétrico mas ver qual é a natureza do erro em que momento eventualmente esse erro aconteceu a nossa premissa aqui na nossa análise é que uma discrepância entre o custo real da empresa e aquilo que é colocado na tarifa não necessariamente dá ensejo a uma revisão da tarifa no caso aqui o dado que ele colocou foi utilizado no cálculo da tarifa ou seja foi aplicada adequadamente a metodologia tarifária e a aplicação adequada da metodologia tarifária na nossa avaliação não dá ensejo a uma ilegalidade que pudesse ser revisada a qualquer momento dentro do ciclo tarifário nós já também nos demos conta de várias outras situações que não era simplesmente um dado errado mas eventualmente uma metodologia que tinha sido aplicada de forma equivocada aí nesse caso nós mesmo em se tratando de parcela B a aplicação é equivocada de uma metodologia do PRORET nós entendemos que seria o caso de se rever então não sei exatamente qual é o caso que o Paulo Henrique fez menção mas essencialmente tem sido esse o critério que na interlocução que a procuradoria tem feito com a SRE a gente tem se utilizado para ver em que momento se revisa um erro eventualmente que foi identificado na parcela B em que momento em que não se revisa eventualmente um erro que foi identificado mas é bem nessa linha aí talvez o meu esteja mais próximo do que seria justo eu acho que é assimétrico mas se parte da premissa que seria assimétrico teria simétrico não é uma questão de alguns dos nossos inputs que são baseados em previsão estimativa em aproximação é um dado objetivo que foi computado errado então aplicando a metodologia com um dado objetivo é um erro material então ele poderia ser corrigido e aí é claro que o resultado nenhum das duas hipóteses é o resultado real porque a gente de alguma forma trabalha com alguma imprecisão mas seria a aplicação de um número que não foi conhecido na época por uma questão de erro aí que eu de fato acho que é assimétrico ele tem que ser responsabilizado pelo erro dele nessa linha Tiago é tão importante um estímulo que o órgão regulador sinaliza para que o agente preste a informação de maneira correta porque se a qualquer tempo ele pode mudar então não há esse estímulo digamos assim para que apresente a informação correta então tem esse sinal também que é importante ser passada mas a minha dúvida só um instante Ricardo que eu estou colocando vamos pegar o caso concreto aparentemente então aparentemente não pelo que se alega ele informou uma informação errada se equivocou na informação e forneceu um dado para ser considerado lá na captura da promotividade tarifária maior do que efetivamente era e se fosse o contrário se ele tivesse informado um valor menor então mesma coisa se opera aí depois se identificou que o número estava errado só que numa hipótese para mais outra hipótese para menos aí que é o que você está dizendo que é a minha dúvida porque aí é o meu certo incômodo quer dizer então na verdade não é um erro só do agente porque é claro que a informação do agente pressupõe que a agência valida a informação para fazer o processo tarifário não é assim tão única exclusivamente da responsabilidade do agente bem então nessa hipótese a minha dúvida é essa quer dizer se o erro foi para mais eu não corrijo porque de alguma maneira o erro prejudicou o agente beneficiou o consumidor não importa ele foi favorável ao consumidor na outra hipótese se ele tivesse errado para menos aí eu identifiquei eu corrijo eu corrijo uma situação não corrijo na outra não mas o meu eu acho que é o seguinte esse daí foi avisado que ele errou porque o valor ele errou é maior se fosse menor não sei se avisaria um agente que tinha errado para menor então mas aí é a esperteza eu estou com uma dúvida jurídica eu estou entendendo só que eu acho o seguinte nós estamos a qualquer tempo se a gente começar a levar em conta a qualquer tempo nós podemos ficar voltando nossos processos lá atrás aí nós não tem fim nunca não estou defendendo que corrija eu estou defendendo que seja simétrico não eu concordo contigo nesse ponto da simetria eu concordo contigo eu acho que se achou-se uma falha da melhor maneira tem que ser corrigido agora eu tenho a preocupação do jeito que a procuradoria colocou e isso aqui foi esse processo particularmente foi dado a oportunidade e pedido para que tanto a procuradoria como a SRS debruçasse sobre o ponto para verificar eu particularmente fiquei bastante sensibilizado com a posição da procuradoria nesse aspecto eu entendo que aquele caso da Eletropolo é um caso não é igual mas tem alguma similaridade e nós tratamos de uma forma que realmente aquilo ali prejudicava muito o consumidor nesse caso eu não vejo isso daí eu estou preocupado eu entendi a tua preocupação se o seguinte nós vamos tratar iguais as coisas iguais é aqui eu então faria essa pergunta objetivamente para a propriedade dentro da linha do 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 da tese jurídica nesse caso se fosse o contrário se corrigiria ou não é isso só para complementar tanto nesse caso como no caso da light no caso da light estava mais claro que era uma uma previsão que foi feita pela empresa com base em dados equivocados então ali mais claramente a gente entendeu que não seria possível até do que nesse caso mas do ponto de vista jurídico não sei se o nome disso é assimetria mas o que a gente colocou tanto no caso da light como nesse é que a empresa tem um dever de diligência e a falta de diligência dela de ser precisa no número tem que ter uma consequência jurídica então não chamaria isso de uma simetria e a minha questão que eu coloquei nesse caso para não ficar comparando casos que eventualmente não são iguais nesse caso se o erro fosse no sentido de que o dado que ela forneceu para fazer o cálculo fosse menor ao invés de maior e foi identificado se corrigiria? Bom desculpa Ricardo é porque isso é que me incomoda é porque isso dificilmente acontece na prática a empresa não vai espontaneamente informar isso a fiscalização não faz esse tipo de verificação esquece a origem primeiro assim vamos imaginar que eles agem de boa fé boa fé objetivo mas esquece a origem a identificação de erro material fora do prazo recursal porque isso é importante dentro do prazo recursal a gente não estaria nem discutindo fora intempestivo intempestivo gerando efeitos em rebatimentos tanto na receita da empresa quanto na tarifa isso é os dois lados da moeda a gente pode rever a qualquer momento a linha da tese que me apresentava me parece que sim se foi identificada ilegalidade um ato administrativo já julgado já ele para poder ser alterado a qualquer momento não teria que ter identificado uma ilegalidade e ainda assim observando a decadência é um erro material não, então esse é o ponto será que a existência de um erro material que aí aproxima a verdade material e será que isso não pode ser interpretado como aplicação ilegal porque eu estou aplicando uma tarifa com base na informação que é errada eu não sei se esse caso seria simplesmente um erro material porque isso aqui é um input entre diversos que vai alimentar uma parcela B que eu acho que é diferente de um erro identificado por exemplo no valor de compra de energia não, às vezes na aplicação da metodologia mas assim objetivamente num caso como esse que nós estamos falando aqui de um milhão e pouco numa receita de mais de um bilhão eu também acho que não valeria a pena a gente revisitar a tarifa se o erro fosse ao contrário por exemplo porque eu acho que para isso é que a parcela B de algum de algum grau tem uma certa indeterminação isso aí eventualmente poderia até ser examinado no grau de fiscalização eventualmente aplicação de penalidade o que é muito diferente do caso da Eletropaulo porque ali a baixa de um ativo estava claramente caracterizada como um elemento que dava em sejo a retirada dele da base de remuneração e foi com esse com essa característica que foi revisitada a base da empresa então ali foi a aplicação da nossa norma de definição de base de remuneração que uma das três hipóteses de desblindagem era justamente a baixa então ali era de fato a gente estava diante de uma ilegalidade uma baixa que deveria ter ocorrido e não ocorreu até porque o ativo nunca existiu mas um caso como esse que é simplesmente uma informação do contrato de conexão de um consumidor que vai alimentar uma informação mais ampla dentro da parcela B eu não necessariamente entendo que a gente deveria rever a tarifa se esse erro fosse para mais eu queria voltar aquela frase inicial que você colocou que dada a complexidade eu acho que valeria a pena depois a gente mergulhar um pouco e fazer uma simulação das diversas hipóteses que poderia acontecer tanto de retirada quanto de colocar analisar essa questão também da simetria e a gente tem uma posição porque daí pra frente toda vez que surgisse situações desse tipo a gente é bom quando surge uma situação dessa porque aí a gente verifica que existe visões distintas se a gente puder depois num momento mais tranquilo analisando as diversas hipóteses e a edição a posição agora nossa seria essa aqui em função evidentemente da visão de cada um e da visão também da procuradoria não não é fez bem eu acho que vale a pena resgatar porque foi esse o meu ponto de partida eu estou eu particularmente nunca formei uma convicção absoluta sobre esse assunto não eu não claro que cada situação tem as suas características próprias eu não quero por isso que eu não queria aqui ficar comparando esse caso com eletropólico não estou dizendo objetivamente num caso desse se o equívoco fosse para mais ou fosse para menos quer dizer nós já trataremos um procedimento diferente ou não aí você levanta uma outra questão que tem a sua relevância não é material isso é relevante é ele é suficiente para justificar uma mexida na parcela B talvez seja uma outra alternativa ser considerada então eu acho que o que vale a pena é a gente retomar esse assunto aí numa discussão um pouco mais ampla para verificar se temos todos os parâmetros bem definidos quer sobre o ponto de vista jurídico regulatório para ver para ter um posicionamento mais é claro com relação a isso eu fico com essa dúvida realmente então eu como eu provoquei aqui a vamos dizer assim de alguma maneira a discussão eu eu fico com a incumbência aqui de tomar a iniciativa de provocar essa discussão sob o ponto de vista jurídico e eu diria técnico regulatório e jurídico para que a gente volte talvez numa reunião mais interna discutir o assunto para ver se vale a pena disciplinar regulamentar essa questão não porque talvez esse seja um ponto que o PRO-RETE é tão exaustivo nas questões dos processos tarifários talvez devesse ser também nesse aspecto está lá no PRO-RETE talvez sim então eu acho que esse talvez fosse o melhor caminho então para esse caso aqui sem aqui caracterizar uma posição definitiva sobre o assunto mas temos que nos posicionar sobre o mesmo ok então em votação eu voto com o relator eu voto com o relator também acompanho o relator eu também acompanho o relator no caso específico como eu disse mas realmente ficando claro que vamos então reavaliar essa questão como foi aqui discutido então proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconciliação interposto pela companhia Piratinga de Força e Lúcia PFL Piratinga em face da resolução homologatória 1638-2013 que homologou o resultado do seu reajuste tarifário anual de 2013 para no mérito da aliparcial provimento por conseguinte alterar o índice de reajuste tarifário de 2013 da referida concessionária de 7,42% para 7,58% representando uma variação na receita anual da concessionária de pouco mais de 3.798.000 a ser considerada no processo tarifário 2014 conforme especificado a seguir sendo 3.144.000 referente ao recalque da CVA Energia em decorrência da alteração do preço de repasse considerado para os contratos de energia nova com início de suprimento em 2012 a ser atualizado pela variação da taxa Selic e pouco mais que 153.000 relativo ao recalque da CVA Energia em virtude da consideração do mercado real corrigido e recontralizado pela CCE referente ao período de janeiro a agosto do cálculo dos fatores K a ser atualizado pela variação da taxa Selic próximo item de janeiro